Tá barri hoje. Hoje eu tive esse tema do vídeo de hoje baseado num relato, ou relato num baseado dependendo da profundidade da mente. Fui pra faculdade e a perturbação tá aqui no ambiente até agora. Mas só que os caras vêm me perturbar e tem que fazer bem feito, assim, porque se não fizer bem feito, eu lembro. Aí se eu lembro, eu falo. Mas afeta do mesmo jeito, então a gente precisa falar sobre isso. É uma mistura de várias coisas. Conversemos. Fui pra faculdade, aí nós abrimos a tutoria de fisiologia do trato gastrointestinal. Aí eu fui pra... Deu 10 horas da manhã, nosso grupo é tão bom, assim, sua turminha que juntou dessa vez é tão bom que 10 horas da manhã já tinha terminado. A gente não tinha cabide do outro, não tinha nada. 10 horas da manhã já tinha terminado. Eu fiquei das 10, mais ou menos até 1 e meia sem ter o que fazer. Eu falei, ó, vou pro carro dormir. Vou lá pro estacionamento que é seguro e tal. Entrei no carro, fiquei estudando um pouquinho ali, aí apaguei. O que aconteceu? O corpo apagou, eu não, né? Aí eu comecei a ter várias pequenas experiências, catalepsia projetiva e tal. Aí de repente eu me vi num estacionamento ali fora, um monte de carros ali, mas eu não tava inconsciente. Eu tava inconsciente. Eu quero deixar isso bem claro. Não tava consciente. Mas eu sei o que que é projeção, mesmo estando inconsciente. Aí eu tava ali, tava tudo igual, né? Eu do lado direito do carro, quando tinha saído pela porta do passageiro, um pouquinho mais na frente, tinha outros carros ali. Aí apareceu um espírito perturbando. O que que eles fazem? Começam a botar imagens e ideias de desarmonia, de problemas, de bagunça, de confusão, de questionamento sobre coisas da nossa vida. E algumas delas bem fortes. Eu não vou citar porque são coisas da vida particular. Mas são coisas que se você não se liga, você não consegue ver o que tá acontecendo. São muito inteligentes. Eles vêm como se fosse um amigo, como se fosse aqui, ou uma pessoa. Eles jogam uma imagem, eles entram na sua mente. Eles simulam uma determinada situação e fazem repetições na sua mente ou questionando atitudes dentro daqueles padrões que vão fazer você entrar, sem perceber, numa reação em loop, de uma repetição constante ou alguma coisa muito forte. Aí eu despertei, né? Saí do transe, assim. Só que eu tava ali fora, assim, pente abris olhos, assim. Arrepiado, né? Inconsciente. Eu tava inconsciente. Eu não sabia que tava fora do corpo. Esse pente tava ali do lado do carro. Tudo igual. Tô fora do corpo, claro. Só que fui deitar relaxado, tal. Nem liguei pra isso. Só que é natural, como o espiritual esteja assim, né? Aí eu já me liguei logo. E vi, né? Até eu falei, ó. Aí liguei. Falei, cara, ele tá tendo uns assédios, assim, tal. E a intenção era botar isso, isso aqui. Como que funciona? Por que que essas coisas acontecem, cara? Por que que a gente tem que processar, mesmo eu sabendo que eram as emoções? As emoções, a influência é forte. Só que a diferença foi que eu lá e vi, e sei da intenção. E eu fiquei, ela, eu fiquei, uma coisa que eu digo, é lamentável a mentalidade com que ficam os seres que querem fazer mal. Eu não sei se você consegue perceber a mente malvada, a mente maldosa, a mente com intenção de perturbação e destruição. Eu já tive a oportunidade de ver uma mente dessa em vida. E digo a você, elas existem, não são só fora do corpo, não. Tem gente que macula friamente pra destruição. E faz. São psicopatas, são narcisistas, narcisistas perversos, que maculam friamente pra destruição. Então eles fazem, e fingem ser seus amigos. Os espíritos chegam parecendo ser seus amigos, dando conselhos, avisando. Pode ter seu. E outra coisa, só um comentário à parte, que é muito importante. Toma sempre muito cuidado um grupo que está contido esse tipo de gente encarnada. São psicólogos, psiquiatras, trabalhadores de espiritualidade. Uma pessoa que eu descobri ser assim, eu descobri, eu peguei essa pessoa. Eu não só peguei, eu fiz ela falar pra mim, porque senão eu entregaria ela. Ela fez uma coisa tão errada, coisas dos outros, que inclusive ligado à espiritualidade, que eu falei que se ela não falasse pra mim o que ela fez e confirmasse, eu entregaria ela a uma situação. Então ela disse a mim, eu fiz isso pra ganhar vantagem. Ela falou pra não dar um problema. Aí eu falei, beleza, você vai sair de cena, vai sumir. E não vai aparecer mais, não vai enganar mais essas pessoas assim. Você foi embora, não foi embora, nunca mais vi essa pessoa. Essa pessoa, só pra você ter ideia. Você tem que se ligar no que eu tô lhe falando, velho. São seres que existem, eles existem. Normalmente eles chamam atenção, eles estão numa posição que você nunca vai pensar que eles são assim, tá? Gente muito bondosa, se liga. Gente que tá numa campanha de não sei o que, de arrecadação, se liga. Não quer dizer que todos sejam. Mas eles surgem uma imagem dos bons. Essa pessoa específica trabalhava na área de saúde e era diretor de casa espírita. Espírita. Psicopata. Você tem que se ligar. Isso aí que eu tô lhe falando, tá acontecendo. E você vai falar, não, essa pessoa não. É exatamente ela que vai fazer com que você vai ser enganado. Ela vai chegar perto de você com sorrisos, abraços e não sei o quê. Eles são os conquistadores. São os que você nunca diz que não é. Sempre desconfio daquele que chama muita atenção, muito sorriso. Sorriso demais, meu pai. Conversa de santo. Dentro de uma hora, assim, ele é super conquistador na primeira vez. Já se liga, já bota logo, né? Epa, eu sou assim. Chegou desse jeito perto de mim e já me ligou logo. Mas voltando ao assunto. Porque eles existem encarnados também, tá? Eles estão aqui. E eles existem encarnados. Muitos de vocês aqui já tiveram experiências com ele. A cada, entre 25 e 30 pessoas, uma é psicopata desse jeito que eu estou lhe falando. Eles não têm emoção, empatia com os outros. Eles vão, fazem qualquer coisa pra passar por free, espaçam. Um rolo compressor. Então, no seu nicho de amizades aí, ativas, que são aquelas que você convive, você conhece pelo menos uns três, quatro. Pelo menos. Mas voltando aqui pras questões espirituais. O comportamento desses espíritos é de enlouquecidos. Porque, velho, o mundo é cheio de coisa pra fazer, velho. O mundo espiritual é enorme. É cheio de coisa pra aprender. Você pode estudar engenharia, você pode estudar medicina, você pode estudar lá no mundo espiritual, você pode estudar coisas da mente, conhecer, ter, tecnologias, influenciar o mundo. E seres loucos, enlouquecidos, com a intenção de destruir pessoas que trabalham dentro da luz. Eles vivem, comprometem-se, 24 horas dentro de um ciclo que é tão repetitivo, porque eles não conseguem mais olhar nada além daquilo. É assustador imaginar. É o mesmo princípio que você parar pra pensar como é assustador. Pra mim, é assustador. Enquanto nós estamos aqui numa noite, às 10 e 12, do dia 26 de março, estudando, dia 2024, espiritualidade, tem gente que saiu por aí com arma na cintura pra assaltar os outros. Tem gente que tá andando em duas motos aí pra roubar o celular dos outros. Então, assim, existe um paralelo tão distante de comportamento, é um negócio que, ao mesmo tempo, tá na mesma dimensão da gente. É assustador. É assustador saber isso. E assusta a gente. É tão assustador que a gente não consegue processar que isso é realidade, mas é. Eu tô falando isso pra você entender que, às vezes, parece esquizofrênico e meio louco, e invenção, mas tá ali do nosso lado. E estão trabalhando constantemente pra isso. Então, como é que eles trabalham? O que que eles fazem? Como fazem? Você vai deitar? A primeira dica, eu falo sempre isso, essa é a única dica importante desse vídeo. O resto é tudo complemento. Você não pode, nunca mais esqueça isso na sua vida. Essa é uma dica pra vida. Não existe a possibilidade de você acordar e não verificar como estão seus planos, suas emoções e o que que aconteceu porque você está animado ou desanimado na hora que você acordou. Quando você desperta, você vai do mundo espiritual. Seja, o mundo espiritual que você saiu mesmo, seja principalmente uma saídinha pequena, como aconteceu comigo ali, ou você deitado dentro do corpo, os espíritos vão encostar na sua cama. Às vezes vão influenciar pra coisas boas, mentores, mas muitas vezes, mais do que os mentores, você vai ser influenciado à desistência, a problema, a desânimo, a pensamentos reflexivos que não são normais. Por que que eu tô tendo esse negócio? Eu tava bem até agora. Você nunca percebeu que você acorda? Eu vou ser sincero pra você, Carita sabe disso, eu não minto. 50% das vezes que eu acordo, eu acordo obsediado. Não é, Carita? 50% das vezes que eu acordo, eu acordo obsediado. Eu, influência. Quantas pessoas falaram isso pra você? Ah, você tá em baixa sintonia. Não tô, não. Tô estudando, me dedicando, movimentando. Todo dia eu tô aqui fazendo espiritualidade, eu tô numa sintonia legal. Tô ajudando pessoas, movimentando, ajudando minha família. Tudo que você pensar, eu faço. Mas não tem como, nesse mundo que nós estamos, um nível de espíritos que estão ao redor, principalmente de quem tá movimentando energia, não passar por assédio. Aquele que diz, o que você tem, você pode não ser um assediado constante, mas tem um revezamento de assédio sobre, não existe paz no meio do umbral pra quem tá encarnado, trabalhando pra alguma coisa de despertar consciência. Não tem. Só que também vai acontecer em você, no nível também, independente do que você faça. Quais são os seus planos? Cara, isso que eu tô falando é a coisa mais importante desse vídeo. Você precisa saber ele, no momento que você estiver muito bem, falar, beleza, meu plano de vida é esse aqui, ó. Eu tô me movimentando pra fazer isto, aquilo, e estou em direção a tal coisa. Eu sei das minhas obrigações. De repente você acorda e fala, poxa, aí começa o pensamento. Não deveria ser isso. Ai, aquilo. Claro que tem coisas que você pode desistir, mas não dessa sensação. Essa sensação nunca. Você tem que ter uma decisão simples, direta, calma, sobre o que é certo e o que é errado. Mas se você tem um plano concreto, bem feito, de repente você perde a motivação, como assim? De onde vem isso? Como que funciona a ação desses caras pra fazer você? E tem várias. São espíritos altamente inteligentes que usam os seus defeitos pra prender você. Ou primeiro pra entrar. Eles entram em você, já falei isso, pelo seu defeito, pela sua fragilidade. Eles ficam rodeando você, esperando. Cara, como eu repito a você, é lamentável que existam seres assim. Lamentável. Mas eles existem. Ah, Saulo, não é não. Você tem um problema químico. Você tá confundindo. Todo mundo tem um problema químico. Aqui a gente não é robô, não, velho. Todo mundo, eventualmente, tem um neurotransmissor que vai pra lá, que vai pra cá e tal. Mas pode ter um monte de... As ações físicas, cara, tô quase tentado a ir pra psiquiatria. Cada vez mais. Cada vez mais me vejo mais dentro da psiquiatria. As ações químicas, de fato, estão acontecendo dentro do seu corpo. Mas elas estão acontecendo por quê? Isso ninguém fala. Ah, você tá faltando um neurotransmissor tal, tá faltando uma direção hormonal que vem pra cá, o eixo que desarmonizou em tal lugar. Mas por quê? Por quê? Por que que isso acontece? Da onde existe alguma indução externa que é capaz de mexer, até na forma química, como nós sentimos as coisas, é aí que tá o negócio. É capaz. E chega um momento que você não cuida que passa a ser não somente uma indução que aconteceu naquela noite, mas uma premissa da sua personalidade. Você já não sabe mais quem é você no mundo de meu Deus. Não sabe mais. Então você começa a entender que aquilo já faz parte de você. Você não sabe nem onde começou. Às vezes, começou tão distante que você acha até que nasceu assim. E é possível que sim. Mas, quando você tá dentro de um controle mínimo, de uma ideia de percepção, sabendo como é que você normalmente tá, e de repente você... Cara, uma coisa é você, mas de repente no outro dia você acorda desmotivado. Como assim? Boi na linha, rapaz, velho. Eles são capazes. Na hora que você, aqui, sentado, se chegar uma pessoa depressiva, triste, que começa a falar coisas estranhas pra você, alguém que você conhece, não, você não vai conseguir. Velho, desista. Isso não é legal. É, Cacau, que tá perturbando aqui. Isso não é legal. Você imediatamente vai ficar assim, porra, velho, aquela pessoa... Só que quando você tá em estado de inconsciência, você não tem defesa. Então, o que que acontece? Eles conseguem fazer com que aquela informação chegue na sua mente. Ela acessa o seu corpo físico, começa a mudar a química, você começa a soltar reações, você já acorda num mal-estar magnético, sem contar que, às vezes, por exemplo, dormir de dia é um negócio meio perigoso. Eu durmo porque não tem jeito, mas não é uma coisa muito boa, porque o magnetismo de quem tá acordado, e isso é uma coisa que acontece, a energia de quem está acordado é uma energia normalmente ruim, principalmente em alguns momentos do dia. E você tem uma tendência a ter sonhos repetitivos e mais desarmonizados. Pera aí. Eu vou ter que botar a Cacau na coleira aqui. A ter sonhos mais desarmonizados. acontece bastante comigo isso. Ou tem uma perturbação maior, porque você não consegue deixar controlado as suas emoções e parece que o sono por causa dessas galeras é mais perturbador. eu não sei se você percebe isso. Mesmo que você apague a luz do quarto todo, que consiga liberar ali corretamente os hormônios, tudo certinho, melatonino, tudo, que você esteja cansado, que você trabalhe, você vai perceber que o ato de você dormir enquanto muita gente está acordado é de uma perturbação. Você vai só, enquete, você percebe que o sono de dia é confuso? Você vai falar, não, porque é barulho. não é. Você pode estar em um lugar silencio, a não ser que você esteja bem distante das regiões. Lembra assim? A queimada magnética durante o dia é mais pesada da galera que está acordada. E com isso, densifica o ambiente, facilitando não só o assédio, como a perturbação mental. Então, é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas não tem jeito. Às vezes, eu fiquei super bem à tarde na posterior por isso. Então, eu despertei, percebi o que aconteceu. É suficiente perceber? Não, mas já alivia bastante, porque eu já sei o que eu estou sentindo. Então, quando você ativamente, lucidamente, isso é importante também, tá? Consegue perceber que você saiu do sono mal, então você, opa, você liga o alerta. Então, o que você faz? Eu já vou tomar um cafezinho, eu peguei aqui, hoje eu cheguei aqui só sentindo energia, aí já trago, já compro um chocolatinho. Engraçado, a Karen está comprando um pouco de chocolate para mim, eu compro um pouco de chocolate para ela hoje. Aí já chega de atrás, você já movimenta energias para não deixar com que o magnetismo negativo, você, aquilo não faça parte de você. Outra pergunta que eu vou fazer para você, esse enquete foi rapidinho aqui, eu vou fazer outra pergunta, você tem costume, não minta não, tá? De observar como você acorda. Não minta não, porque é importante que você fale a verdade para você, porque você fala, tem mesmo. Você questiona mesmo por que acordou mal? cara, eu acordei mal, velho, alguma coisa, falou alguma coisa para mim ali, alguma perturbação, ele pegou, você tem que se costumar, faça, porque eles lhe pegam ali. E você não só tem que ter o costume de perguntar, eu preciso fazer uma ação, cara, porque às vezes nós ficamos numa energia tão baixa, eles pegam a gente a baixa frequência, que nem prece você quer fazer. Ah, não, vou fazer prece não, velho. Até isso, você perde a vontade. Quando está em baixa sintonia, os espíritos tiram de você a vontade, principalmente se você já está por um tempo, aí lascou a baixa, a vontade de querer se elevar. Inclusive, eles desmistificam a não existência, dizem, não, isso é meu, velho, eu que estou mal mesmo, não sei o que. Você começa a atribuir e você já não sabe mais onde, dependendo do tempo que você está nisso, dependendo do tempo que você está nisso, você não consegue perceber. Cara, é muito triste isso, tá?